Essa pessoa que vai ser revelada agora pra você, chorou pensando em você. Tá preparada pra saber quem é, inclusive com letra inicial? Nesse momento é importante que você se alinhe em frequência conosco, decretando nos comentários Eu ativo o amor Eu ativo o amor Eu ativo o amor E com essa certeza a gente inicia essa mesa Essa pessoa que será revelada agora, nesse instante, chorou pensando em você Inclusive tem letra inicial e por que chorou? Vamos juntos Autoriza o plano espiritual para que se manifeste E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é, e assim está decretado Vamos lá Hummm Peraí Meu amigo e minha amiga É choro de emoção, tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho A gente pegar aqui Toda a mesa Com todas as cartas Pra você Pronto Seguinte Essa pessoa chorou de emoção, tá? Foi de emoção Eu vejo uma energia de vitória Tá? Tem aqui muito forte Falando sobre vitória Um reconhecimento Até mesmo um retorno De algo Entende? Conseguir restabelecer Ser uma vitória pra essa pessoa Conseguir restabelecer uma conexão Uma conversa Conseguir restabelecer algum tipo de contato com você E por isso dessa emoção, tá? Me fala sobre você ter conseguido cortar algo Finalizar algo Pelo visto vocês estavam sim tendo algum tipo de desentendimento E essa pessoa era categórica em afirmar O problema não é você O problema é essa situação ao redor E que era nítido Que ia afundar E essa pessoa se deu conta Disso e te alertou Não te alertou apenas Ela demonstrou com atos Olha, eu vou sair Eu tô fora Se for assim Eu estou fora Só que essa pessoa Ela não quer o seu mal E por isso ela estava triste Porque, poxa Eu tô vendo ela se afundar Eu tô vendo ela indo nessa barca furada Se deixando levar Por situações que Por falsas promessas Por manipulações Por barganha Entende? Vem aqui Que aqui você vai ter vantagem Na verdade não tem vantagem nenhuma E essa pessoa Como ela Ela tentou te alertar Tentou te avisar E você nada de ouvir Então ela foi com atitude Ela pulou pra fora Soltou do barco E isso deixou ela triste Deixou muito triste E sim Rezou por você Clamou por você Aos céus Pra que você tenha Iluminação O entendimento Pra que você enxergue Pra que não seja tarde Quando você se der conta Da má escolha E pelo visto As orações foram ouvidas Porque você se dá conta E corta assim Igual tramontina Claro Há em sobre você Uma energia De como é que eu Me permitir Ser enganada Dessa forma Como é que eu Me permitir Me deixar levar Dessa forma Mas Entenda Antes tarde Do que nunca Tá Essa pessoa Aqui Então eu vejo Na verdade Duas pessoas Chorosas Tá Até porque Você também Fica chorosa Diante dessa situação Porque Há decepção Por se dar Conta Que você Tenha valorizado Alguém Que não soube Reconhecer Esse valor E a outra Pessoa Do outro lado Sem ser A que você Reconheceu E não soube Valorizar A outra Que tentou Te alertar E essa Chorando Pensando em você E até Clamando Por Deus A interceda Age Pra que ela Tire esse Véu Do rosto Pra que ela Enxergue Como é Pra que ela Tome As rédeas Pra que ela Assuma Aceite Ali O que é Certo Realmente E finalize Corte O que tem Que tem Que ser Cortado E você Tem esse Entendimento E essa Pessoa Realmente Após O choro Vem O sorriso Em perceber Que você Se deu Conta Que você Acordou Que você Opa Né Antes Tarde Do que Nunca Tudo bem Meu amigo E minha amiga Então sim Uma energia Até mesmo De livramento O choro Dessa pessoa Foi de Clemência Foi de Pedir Pela Intercessão Para que você Enxergasse As coisas Como são Vamos ver A letra Dessa pessoa Que te quer Muito bem Fica o aprendizado Tá Fica o aprendizado Para você E começa A se dar Conta Que nem Todo mundo É bonzinho Não é Um faz de Conta Não é Um conto De fadas A vida É correria A selva É de pedra E nem Todo mundo Quer nosso Bem Às vezes Só quer O nosso Bem Enquanto A gente Pode Proporcionar Vantagens Depois É cada um Por si E é isso Que essa pessoa Estava te alertando Você estava Se doando Demais Por alguém Que estava Friamente Calculado Mas Essa pessoa Vê a sua vitória E a sua vitória É exatamente Você Cortar Esse elo Com essa pessoa Aqui Com essa outra Pessoa Que não estava Não ia te levar A lugar Nenhum Somente A derrota Então Com esse corte São novos caminhos Que surgem Para você E você Vê quem Realmente Está com você Né Quem realmente Torce de verdade Por você E essa pessoa Que chorou Torceu de verdade Por você Letra inicial A gente vai saber Agora Já decreta Nos comentários Pois a palavra Tem muito poder O universo Conspira A meu favor Trazendo abundância Em todos os aspectos Da minha vida O universo Conspira A meu favor Trazendo abundância Em todos os aspectos Da minha vida O universo Conspira A meu favor Trazendo Perdão Amém Saúde Abundância Em todos os aspectos Da minha vida Vamos lá Letra inicial Dessa pessoa Que chorou Pensando em você Então realmente É um choro De pedido Perdão De pedido De intercessão Para que você Abre os seus olhos E enxergue A verdadeira face Daquele que está Tentando te manipular B A Mas você Sai com a vitória E consegue enxergar B A W J E F H D Y E C Meus amigos e amigas Agradeço a sua presença Agradeço A sua Estada Neste momento Nessa mesa Saiba que de domingo a domingo A gente tem um encontro marcado Sempre aqui no Clarividência Online Tá bom? Até logo Tchau 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 Tchau, tchau.